Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 I guess there's nothing to lose I am no longer confused You're killing my dreams We are all the angels Now when I come to you I'm sorry, I'm sorry I'm sorry, I'm sorry I guess there's nothing to lose I am no longer confused You're killing my dreams I'm sorry I'm sorry I'm sorry Go, go, go Go, go Go, go 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 Tô trapeando tudo aqui, né, Tomberto. Caralho, equipeia mesmo do Zadaga errada. Equipeia contrário, velho. Aham. Acabou, já. Acabou, acabou. Tô trapando a escada aqui, nem vai dar pra eles quebrarem mais. Eu trapeei aqui o que deu pra trapear, velho. Aí, boa. É. Boa. É? Vem aí, ó. Vem me out aqui. Vem me out aqui, que eu bati na amp, olha. Vem me out aqui, que eu bati na amp, com medo de vocês perderem. É, eu vi. Vem me out aqui.